Oi! Tudo bem com você? Sim! Que ótimo! Você veio fazer uns exames de rotina, certo? Sim! Ótimo! Eu vou fazer, eu já tenho aqui toda a lista completa que o seu médico pediu. Então, eu vou começar fazendo esse exame de sangue que ele pediu, tá bom? Você veio de jejum, certo? Você está de jejum? Qual foi a última vez que você se alimentou? Certo! E você bebeu água? Tudo bem! Não, água não tinha problema, não. Era só não se alimentar mesmo. Vou pegar aqui meus equipamentos, tá? Pra este exame eu vou precisar pôr minhas luvas e depois a gente retira pra fazer os outros exames que o seu médico pediu, tá bom? Deixa eu... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você estica seu braço aqui assim pra mim na mesa. É isso. Eu vou amarrar aqui essa parte pra prender o teu sangue, tá? Então deixa eu enrolar aqui no seu braço. Deixa eu amarrar aqui. Estou muito forte. Precisa ser forte mesmo para o sangue ficar preso. Mas eu vou agilizar nesse procedimento, tá? Pra você não passar mal. Vou pegar aqui a minha seringa. Minha seringa. Prometo que vai ser bem rápido. Prometo. Nossa. Peguei bastante sangue seu. Bom, ótimo. Deixa eu desamarrar isso aqui que já deve estar. Deixa eu só colocar um algodãozinho aqui. Desamarrar aqui. É isso. Pronto. Pronto. Deixa eu pôr um algodão aqui. Isso. Segura aqui com o seu outro dedo. Isso. Pode segurar só por uns dois minutinhos. Depois vocês podem soltar a mão. Vou colocar este seu sangue aqui dentro. Pronto. 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 Ele será enviado para o nosso laboratório de análises clínicas, tá? Daqui a quatro dias eles nos dão o resultado de todos os seus exames que o seu médico pediu. Diz que tem relação com o teu sangue. Agora que a gente já retirou o teu sangue, vamos tirar as luvas. Ótimo. Muito bem. Me diga se você está se sentindo bem. Tudo certo? Já pode tirar o dedinho, tá? Não está sangrando mais. Deixa eu jogar esse algodão fora. Agora a gente vai continuar os exames, tá bom? Agora eu vou precisar que você deite nessa maca para eu realizar um eletrocardiograma em você, tá? Certo. Pode vir. Muito bem. Como você está se sentindo? Está tudo bem? Sim? Ok. Deixa eu agachar aqui. Bom, para esse exame eu vou precisar levantar a sua camisa, tá? Então, deixa eu pôr meu cabelo, tá? Deixa eu levantar a sua camisa aqui. Isso. Aqui. Aqui. Muito bem. Eu vou fazer um eletrocardiograma. Então, eu vou colocar... Vou colocar umas pequenas bolinhas no seu peito, aqui onde está o seu coração. Então, para a gente avaliar aqui no computador como está o seu coração, tá bom? Eu tenho várias. São cinco. Eu vou colocar tudo em volta do seu peito e aí a gente vai ligar no computador e ele vai ver como está a sua frequência cardíaca, seu ritmo cardíaco, ver se está tudo ok, tá? Ok. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Prontinho. Agora, deixa eu ligar aqui. Deixa eu colocar. Vou olhar aqui no computador. A gente já vai iniciar o procedimento, tá? Você pode respirar normalmente, tá bom? Não tem problema. Então, vamos lá. Ótimo. Ótimo. Terminamos esse exame. Deixa eu retirar aqui do seu peito, tá? Ótimo. Deixa eu retirar aqui do seu peito. Ótimo. Deixa eu retirar todos. Você viu que é bem tranquilo, né? Não dói. Tá bom. 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 Prontinho. Prontinho. Muito bem. Deixa eu colocar sua camisa de volta aqui. Ótimo. Pronto. Agora, você pode continuar deitado, que eu vou examinar sua cabeça, tá bom? Mas, antes, eu preciso fazer um ultrassom da sua tireoide, que tá aqui na lista que o seu médico pediu um ultrassom da tireoide, então eu vou precisar passar um gelzinho na sua tireoide, que fica bem aqui, tá bom? No pescoço. Só um pouquinho, vou pegar meu gel. Onde eu deixei, vai estar aqui. Peguei meu gel. É um gel meio líquido. Eu vou passar. Passar bem aqui, olha. Onde fica sua tireoide, tá? Aqui, isso. Aqui assim. Aqui assim. Ergue mais, assim, o seu pescoço. Está gostoso. Tem que espregar bem esse gelzinho, senão a nossa ultrassom não consegue ler bem a os tecidos do seu corpo, aqui da sua tireoide. Pronto. Pronto. Continue assim, tá? Que agora a gente vai fazer um ultrassom da sua tireoide. Aqui, eu vou pegar aqui meu equipamento. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse equipamento e fazer assim. Na sua tireoide, que a gente consegue ver pelo computador. Pelo mesmo computador, onde a gente viu o seu coração, que a gente vê a sua tireoide aqui, o formato dela, que ela tem o formato de borboleta, se está tudo bem com a sua anatomia, tá? Ótimo, então vamos lá. Isso pode ver bem. Isso. Isso. Tchau. Deixa eu ver bem aqui no canto. Ótimo, deixa eu ver bem aqui no meio da sua tireoide. Agora aqui no outro cantinho. Muito, muito bem. Deixa eu ver aqui em cima. Ótimo. Muito bem. Ótimo. Perfeito, terminamos, tá? Anatomicamente, ela está perfeita e normal. Mais um. Está tudo muito bem. Deixa eu só passar um paninho pra enxugar esse gelzinho que a gente passou no seu pescoço, tá? Pronto. Pronto. Deixa eu ver qual foi o próximo exame que o seu médico pediu. Ah, da cabeça. Ótimo, vou precisar colocar duas placas de metal aqui, bem ao lado da sua cabeça, tá? Eu vou pegar aqui rapidinho. Ótimo, prontinho. Peguei aqui. Você pode continuar deitado, tá? Vou colocar duas placas de metal ao lado da sua cabeça. Uma aqui desse lado. Deixa eu passar. Deixa eu parafusar bem. Você vai sentir um pouquinho apertado, tá? Ela vai prender aqui os dois lados da sua cabeça, que é pra gente verificar uma ressonância bem profunda. com exatidão, tá? Então, vou apertar bem aqui. Vou girar. Deixa eu girar bem. Isso. Agora, vamos ver aqui esse outro lado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu passar esse estabilizador, que é pra não machucar o seu rosto. Isso. Deixa eu apertar bem, tá? Deixa eu girar esse parafuso. Pronto. Tá apertando muito? É assim mesmo, tá? Pronto, isso. Agora que você está bem apertado assim, eu vou ligar aqui a máquina. E vou olhar aqui no computador. Pronto. Fica bem quietinho, tá? Mantenha a respiração bem calma. Isso. Ótimo. 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 Deixa eu ver. Perfeito. Muito bem. Ótimo. Muito bem. Agora, deixa eu ver aqui esse outro lado aqui. ó, ó. Ótimo. 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 Muito bem. Podemos retirar. Deixa eu tirar isso daqui primeiro. Ótimo. Agora, agora é esse. Ótimo. 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 Bem, mesmo. Deixa eu passar aqui. Esse daqui é um pós-exame que é pra dar uma refrescada, uma... Isso. Deixa eu ver. Isso. Aqui do outro lado. Esses exames, eles costumam ser um pouco doloridos mesmo, mas é pra gente poder analisar com precisão a sua cabeça por completo, tá? Ótimo. Tá tudo bem com você? Está? Que bom. Ótimo. Acho que era só isso que o seu médico pediu, né? Deixa eu ver aqui a lista que ele me deu. Tá, era o exame de sangue, o eletrocardiograma do coração, a tireoide, o ultrassom da tireoide e essa ressonância da sua cabeça. Foi só isso que ele pediu mesmo. Certo. Muito bem. Então, já terminamos por aqui os nossos exames. Você está bem? Está tudo tranquilo mesmo? Que bom. Ficou muito feliz. Ótimo. Então, você pode se levantar, tá? Deixa eu te ajudar aqui. Prontinho. Muito bem. Já se levantou. Já está tudo bem. Ainda dói aqui assim. Um pouquinho. Uma dorzinha chata mesmo. Mas ela vai passar aos pouquinhos, tá bom? Isso realmente tinha que ser necessário pra gente ter uma precisão mais profunda da tua cabeça, tá bom? Aqui a tireoide está tranquila? Você está sentindo dor? Isso foi tranquilo, né? O bracinho aqui tirando o sangue está tranquilo. Muito bem. Está tudo tranquilo. Você pode ir. Já está liberado por hoje. Os exames daqui a quatro dias eu vou mandar direto pra clínica do seu médico, tá bom? Não se preocupe. Você não precisa fazer nada. É só você ir no dia do retorno. Ele já marcou o seu retorno, né? Ótimo. Então, quando chegar o dia do retorno, você só vai e seus exames já vão estar lá com o seu médico, tá bom? Mas pelo que eu vi aqui, você está muito bem. Só faltou mesmo o resultado dos exames de sangue. Mas de resto que eu vi aqui no computador, está tudo muito bem com você. Não se preocupe com isso, tá bom? São só exames de rotina. Então, está tudo bem com você. Você já pode ir, tá? De nada, foi um prazer te atender. Estaremos aqui sempre que precisar dos nossos serviços. Tchau.